A carta para você, Lawton. Devolver ao remetente. Bom dia, flor do dia. Mais um título de atirador do mês, não é? Não, espera aí. É da sua guria, não é? Ah, ela rejeitou mais uma carta do querido papai. Tá com quantos anos? Treze, quatorze. Não é mais uma pirralha, não é? Enlouquece os meninos dessa idade. Pois é, garotas assim precisam do papai. Não acha? Se eu for solto antes, talvez o tio australiano cuide dela. Filho da... Você podia arrancar o meu olho. Eu devo estar enferrujado. Boomerang é propriedade do governo. Quebrou, pagou. Oi, e aí, cowboy? Saca só! Ah, não. A guria maluca de novo. Minhas opções andam diminuindo. Eu soube da coitada da colombina. Aquela vaca roubou meu visual. Eu até me ofereci para dar uma repaginada nela. Com o meu taco de beisebol. Quem mais? Conhece a Nevasca? A rainha de gelo? É. A Nevasca. Garota complicada de um lar complicado. Os pais eram... Bom, digamos que eles precisavam ter uma disciplina. Aí os poderes meta-humanos dela apareceram. E de repente, mamãe e papai estavam congelados. Nunca souberam como o coração dele era frio. Diziam que era incontrolável. Mas eu acho que a geladinha acabou gostando do nosso calor. E o cobra venenosa? Seu nome real é Summer Park. Um meta contorção mista. Interessado em modificação corporal extrema. Como se o rabo biônico não fosse nojento o bastante. Ele também gosta de veneno. Diga oi, cobra venenosa. O último é o tigre de bronze e identidade de Ben Turner. Ex-agente das Rias se tornou justiceiro. Possivelmente o maior artista marcial de todo o mundo. Se não tivesse jurado nunca tirar uma vida inocente... Ele estaria no comando. Dá pra sentir o amor. Vai ver o que ela não deu. Vem lá por aqui. Eles falaram. Obrigado.